O TCC dela não foi um artigo como o dos outros, teve que passar por uma banca, foi uma monografia, então difere um pouco do nosso padrão, das nossas pós-graduação. Então teve que ter uma dedicação a mais e ela entregou nos frasos, etc. E requeriu o certificado, então hoje ela é oficialmente certificada. Mais um. Desculpa, chora, chora. Estou feliz, além de não estar esperando receber hoje, ele de fato foi um curso que muitas vezes eu pensei que eu não ia dar conta. Porque a correria, a gente já sabe que tem esse bom que é aquilo em pó. E os professores vinham e a aula quinta, sexta, sábado e domingo com professores americanos, os modos online que acabavam comigo, que eu falava que eu não ia dar conta. E assim, foram muitas noites perdidas, mas investidos. Agora eu vejo que ganhou um novo sentido. E principalmente na hora de fazer a monografia. Eu falei, eu fui lá no professor Leonardo e falei, meu Deus, quantas noites que eu vou ter que escrever isso aqui. Mas me ajudou demais também, então estou muito feliz. Então olha só, o texto é. A empresária Tatiana Leandro, é um orgulho para nós do IPOG entregar o seu certificado. Você, pai, se faz parte de um nível superior de ascensão profissional e pessoal. E estamos muito felizes por isso. Que o sucesso, a realização dos seus sonhos e a felicidade façam parte da sua vida. Seja uma transmissora dos conhecimentos adquiridos durante essa pós-graduação. E assim, contribua para o mundo cada vez melhor. Felicidades. Tenha certeza que estamos à disposição sempre. Parabéns especialista, atenciosamente, família IPOG. contactos indevidos. a , a a a a a a a